Qual a importância de ter um conjunto de estofados de couro em casa? Beleza, conforto, qualidade. E eu sei que tudo isso é o que você quer que esteja na sua casa, mas nem sempre dá pra ser um posto, mas não tem dinheiro pra comprar um conjunto de estofados de couro. Ah, com certeza. Mas aqui na Casa Estofados é a hora que você compra. Você vai conseguir. Vem aqui, Selly, que a gente vai mostrar esse conjunto de três de dois lugares. Eu queria que você falasse um pouquinho da estrutura do couro. É um couro argentino? É um couro argentino, ele já vem hidratado de fábrica, então ele não resseca com o tempo de uso, né? Não propaga chama, a estrutura toda maciça, com tratamento anti-mofo, anti-cupim. A fábrica tem ISO 9002, então quer dizer, qualidade, segurança. E o preço, né, gente? Eles fazem uma negociação com essa fábrica, a gente não vai falar onde fica, então ele consegue um preço muito legal e repassa pra você consumidor final. Exemplo, esse conjunto de três de dois lugares que o câmera tá mostrando, quanto você vai fazer? Seis parcelas de R$375,00, Cris. Ó, seis de R$375,00. Aqui você encontra também Nobuco Italiano. Dá só uma olhada nesse de canto, uma maravilha, gente. Vir pra cá, comprar e colocar na sua casa, além da beleza que eu te falei, da qualidade, é durabilidade. Você só vai trocar se você enjoar de olhar, falando, não quero mais, tô cansada, anos que eu olho. Como ela disse, ela é hidratada, então não trinca, não fica rachada, aquela coisa feia. Nós temos garantia permanente quanto a isso, tá? Tá vendo? Então sabe o que vem, né? Tem um outro conjunto que é o Elite, três de dois lugares, com a mesma estrutura, somente couro argentino, somente Nobuco Italiano. Esse, com esses tons que tem aqui pra você escolher, quanto você tá fazendo? Seis parcelas de R$395,00. O preço tá excelente, gente. É só vir pra cá, se apaixonar e comprar. Quem vem e fala assim, ah, não vai dar pra comprar agora, daqui a pouco volta e compra. Agora, o que você comprar aqui fora da promoção, você vai ganhar de presentinho essa poltroninha de couro também, couro argentino, tá bom? Temos pronta entrega, fazemos alguns sob medida também, sofá-cama, sofá-regulado. Tá certo, é só correr pra cá. Olha, então pra você ganhar a poltroninha, só o que não está na promoção. De segunda a sábado, das 9h às 20h, domingo, das 10h às 18h, Eusebio Matoso, 91, estacionamento com manobrista, esquina com a Faria Lima. Não tem como errar, e o telefone de vocês, Selly, qual? 813-5354 e 815-5855. É só correr, casa dos estofados, vem logo.